Vamos continuar prestando serviço? Tem vagas de emprego na região. Confere comigo. Arassatuba tem vagas para auxiliar de limpeza, balconista, copeiro e cuidador de idosos. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para atendente, recepcionista, faxineiro e pedreiro. A pessoa interessada pode encaminhar o currículo para balcão.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para operador de caixa, motorista entregador, manicure e manobrista. O interessado pode acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Lá no nosso portal tem outras vagas como farmacêutico e assistente comercial em Venceslau, assistente de loja em Rosana e tratorista especializado em Tarabi. Acesse sbtinterior.com barra empregos. Está tudo lá para você.